Boa noite a todos, a todos presentes e a todos que estão nos assistindo pela TV Cresce. Essa oportunidade quero trazer o que vem ocorrendo na prática, no mundo jurídico, para você. Então, foi separado com muito carinho para que você, corretor, possa perceber e notar o que está acontecendo na prática, judicialmente. Sentenças criminais, cíveis, sentenças administrativas, julgadas aqui pelo Cresce. Então, a intenção é ajudar você. O curso, eu falo em Direito Imobiliário para Corretores, porque eu trouxe as informações da prática para você, corretor. A gente foge da teoria e vamos trazer a prática. O que o Direito vai me ajudar na hora de fechar o negócio, na hora de auxiliar o meu cliente, seja em uma venda, seja em uma locação? Então, boa noite a todos, está bem? Aqui está meu e-mail. Eu costumo dizer que nas palestras e aulas, nosso vínculo não precisa terminar aqui. Então, se alguém tiver dúvida no meio do caminho da vida, fique à vontade. Pode mandar e-mail, prometo ser sério na resposta, muitas vezes não é possível, em virtude da quantidade, mas todos os e-mails que o pessoal me manda fazendo perguntas, com certeza será respondido. Não com a celeridade que eu quero, mas com certeza vai ser respondido. Então, estou à disposição, está bem? Estamos falando de corretor, corretora de imóveis. Uma profissão muito antiga e uma profissão que, na verdade, é uma profissão que tem uma função pública federal. Olha a importância dessa profissão. Uma profissão que, na antiguidade, era chamada de agentes do comércio e, posteriormente, corretor de imóveis. Então, você, corretor, você tem uma profissão pública, sabiam disso? Pública federal? Uma função pública federal, não é? Então, vou valorizar um pouquinho a profissão de vocês. E, para ser corretor, o que a gente precisa, na atualidade? Tirar o cresce. E, para tirar o cresce, eu preciso do quê? De um curso técnico em transações imobiliárias ou a faculdade em ciência e gestão de negócios imobiliários. Então, também demonstra que a profissão não é para qualquer um. É uma profissão que exige conhecimento. Então, vamos entrar no nosso assunto aqui? Atualmente, o corretor, eu até brinco com essa situação, ele deixa de ser o corretor de imóveis e tem que se tornar o quê? Um consultor de negócios imobiliários. Hoje, o corretor não pode ser mais aquele profissional que faz o elo de ligação entre o comprador e o vendedor. Ou aquele elo de ligação entre o locador e o locatário. Hoje, o corretor tem que fazer isso que os senhores estão fazendo hoje aqui. Procurar conhecimento, palestras, cursos. Porque o corretor deixa de ser corretor e vira um consultor de negócios imobiliários. Hoje, o corretor... Olha quantas profissões o corretor precisa conhecer para atender bem o seu cliente. Direito do consumidor, direito criminal, administrativo, topografia, marketing, publicidade e propaganda, um despachante imobiliário. Então, hoje, a profissão de corretor deixa de ser o mero... Na verdade, nunca foi, mas agora mais que nunca, deixa de ser aquele mero ligador entre as partes, que liga o comprador e o vendedor, o inquilino ao locador. Hoje, o corretor tem que estar bem preparado. E bem preparado por quê? Porque o cliente hoje está bem preparado. Hoje, o cliente não é aquele cliente leigo. Hoje, a mídia traz informações a todo momento de direito consumidor, direito imobiliário, transações imobiliárias. Então, aquele cliente que antigamente era mal preparado, que era um leigo realmente, que não sabia que era uma certidão, hoje, se você não se preparar, ele vai perceber que você não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento a respeito da sua profissão, porque o cliente está preparado. Hoje, o cliente consegue acesso fácil de informações à internet, hoje, o cliente consegue também conhecimentos de direito consumidor, hoje, o cliente tem onde reclamar, reclame aqui, PROCON, IDEC, Juizados Especiais Cíveis. E aí eu trago a questão também. O cliente pode ser o seu melhor amigo como corretor de imóveis, mas pode ser também o quê? O seu pior inimigo. Quem é o seu pior inimigo? O cliente, aquele cliente que não está contente com o seu serviço. Por quê? Porque a responsabilidade vira toda para você. A profissão de corretor, como advogado, contador, é uma profissão que exige conhecimento, exige atualização, porque é uma profissão que facilmente leva do céu ao inferno. Eu costumo brincar com esse termo. Você pode ganhar muito dinheiro com uma corretagem, de um imóvel, de um grande valor, de grande monta, ou você pode entrar em uma fria como corretor. Porque, se tiver nessa atuação sua de corretor, uma falha vai sobrar para você. E, nos tribunais, hoje, os juízes não perdoam. Caiu o corretor de imóveis, corretor de seguro, advogado, contador. Se você, no processo, eu, com propriedade, falo isso, como advogado de muito corretor, muita imobiliária, se você, no processo, não conseguir provar que não faltou boa fé e conhecimento técnico, você vai perder a ação. E você vai perder a ação, e essa ação pode te gerar o quê? Perda financeira, perdas e danos, dano moral, dano material, processo disciplinar junto à instituição. Então, o corretor, hoje, tem que estar bem preparado. E essa preparação não tem jeito, é o estudo. Frequentar palestras, cursos, querer aprender. Porque quem não faz isso fica para trás. E qual é o risco do quê? De fazer um mau negócio. Muitas vezes, uma simples certidão que você esqueceu de tirar ou não quis tirar, te complica. Muitas vezes, vou entrar no assunto aqui também, muitas vezes, aquele contrato de prestação de serviço, aquela autorização de trabalho inicial que você não quis fazer naquele momento, porque o cliente insistiu em não fazê-la, porque ele é o detentor da propriedade. Não, não, deixa para lá. Isso não precisa fazer esse contrato, não. O que está combinado verbalmente, não confie nessa informação. E a gente vai falar disso também. Primeiramente, autorização de trabalho é um dever profissional do corretor. Se o corretor não o faz, já está cometendo uma infração ética. E, se não o faz, também vai ter dificuldade de receber o quê? A sua comissão, os seus honorários. E a gente sabe que não é fácil o serviço do corretor. Muitas vezes, esse corretor tomou chuva, tomou sol, bem na hora do almoço fez várias visitas com o seu cliente, e aí o negócio vai, o cliente fecha o negócio por fora. E você perde a sua comissão. Perdeu dinheiro, perdeu gasolina, perdeu trabalho. Não é assim? É uma sensação horrível, não é? Horrível. Então, você tem que amarrar o seu cliente. E amarrar no sentido com a boa-fé. Então, vamos falar um pouquinho sobre os atos iniciais. Então, o corretor hoje precisa ser o quê? Tem que ser o jurídico, conhecedor do jurídico imobiliário, do jurídico administrativo, do jurídico trabalhista, despachante imobiliário. O corretor também tem que ter conhecimento de psicologia. Muitas vezes, o cliente ali começa a chorar na sua frente. Estou vendendo esse imóvel aqui, acabei de me separar, começa a chorar. Então, o corretor é um profissional que vira um consultor, realmente. Tem que ter conhecimento de várias questões. Não é verdade? Vamos falar um pouquinho aqui dos atos iniciais, então. Então, vamos já entrar em um meio jurídico, e é onde a gente percebe que o corretor perde uma ação, seja uma ação cível, criminal, trabalhista. O momento mais oportuno é o ato da contratação. Aquele ato que você faz a captação do imóvel e a captação do cliente também. E é aí que o negócio tem que ser bem feito. Porque o corretor, quando ele começa o negócio mal feito, ele vai ter problema lá na frente. Ele vai assumir uma responsabilidade que não é dele, não vai receber a sua comissão, e a coisa começa a se complicar. Comete uma fração ética. Então, quais são os atos iniciais para te proteger? Depois a gente vai falar sobre as certidões também. Vai pegar um imóvel de um cliente que quer alocar o imóvel, ou que quer vender um apartamento. Primeiro ato inicial que você vai fazer. Autorização de serviço, autorização de trabalho, ou termo de autorização de trabalho. Diversos nomes. O que importa é o quê? Você precisa de uma autorização que você pode vender aquele imóvel. Você precisa de uma autorização que aquele cliente autorizou você fazer a alocação do imóvel dele. E essa autorização vai te proteger. Porque, a partir do momento que o seu cliente fecha o negócio por fora, você vai deixar de receber. você não tem prova hábil para receber a sua comissão. Que, muitas vezes, você fez quatro, cinco, seis visitas para vender o imóvel só para aquele cliente, fora os outros. A gente sabe disso. Então, a partir do momento que você vai fazer a captação, você vai fazer o seu cliente assinar. Autorização de trabalho, contrato de prestação de serviço. Eu verifico, na prática, alguns modelos que são juntados nos autos, que tem corretor ou imobiliário que até exagera. Vai assinar o contrato de prestação de serviço, cinco, seis, oito folhas. Não precisa disso. Até assusta o cliente. Já pensou você chegar no cliente e falar, tudo bem, vou fazer a venda do seu apartamento, mas assina isso para mim aqui. Nossa, mas tantas folhas assim? Dez folhas, duas folhas. Então, não precisa exagerar. No máximo, duas folhas. No máximo, duas folhas. O Cresce, no site do Cresce, não sei se os colegas sabem, mas está cheio de modelos, bons modelos. Usufrua daquele modelo. Tem modelos de duas folhas, dá para usar. Você se garante em relação ao seu cliente. Faça isso, utilize. Então, pegou o imóvel daqui para frente, o que você vai fazer? Captou o imóvel? Legal, você vai ficar contente. Mas você vai fazer esse cliente, que é dono da propriedade, assinar um termo. Um termo, um contrato de prestação de serviço, onde ele se compromete a o quê? Pagar a sua comissão. Onde se compromete a o quê? Lhe dar autorização para que você negocie o imóvel dele. Você tem que fazer isso, porque, se você não faz, está correndo o risco de, na hora H, não receber a sua comissão. Olha que sensação ruim. Eu viro para você e falo, vou te dar uma Ferrari. Só que essa Ferrari vai ficar comigo. Não é sensação quando o corretor de imóveis fecha um negócio, percebe que o cliente fechou por fora o negócio? Ele vê aquele dinheiro, aquela comissão dele, passar pelas mãos dele. Mas por quê? Não se atentou ao ato inicial. O mais importante, tem que fazer, assinar uma declaração ou uma autorização de trabalho, de prestação de serviço. E sem falar, gente, que isso é uma questão até disciplinar. Isso está lá no Cresce, está lá no Código. Tem que assinar. Essa autorização é obrigatória. Tanto na locação, na administração, na venda, tem que assinar. E aí o sujeito faz a corretagem e não tem essa autorização. Então, cuidado com isso. Tivemos um exemplo, ano passado, num processo, quando o sujeito fez uma venda de um imóvel de R$ 850 mil. Qual é a comissão no ato da venda? 8%? 6%? 6% de R$ 850 mil. Não recebeu. Aí nos procurou. Entramos com a ação de cobrança de honorários, de corretagem. E qual a grande dificuldade nossa no escritório? Foi provar esse elo de ligação, esse vínculo, esse nexo causal. Não tínhamos prova. E aí perdemos na primeira instância. Esse processo ainda ocorre na segunda instância. Recorremos. E recorremos com a única tese que nós tínhamos. Quando esse cliente fez a visita no imóvel, ele fez o cliente assinar. Aquela folha de visita, aquela folha simples, com o nome, RG, horário, dia, foi a única forma que achamos para defendê-lo, para fazer esse corretor de forma justa receber seus honorários, sua comissão, que trabalhou para isso. Tem que receber um serviço, é uma função pública federal. É o que a gente está falando. Prova pessoal ajuda. Mas, para a corretagem, cuidado. A corretagem como contador ou advogado é uma profissão técnica, exige conhecimento. Quem é o técnico nessa questão é você. Você que é o elo de ligação, você que é o conhecedor do mundo imobiliário. Então, fica um pouquinho difícil essa prova testemunhal, no sentido de você levar um colega, o juiz muitas vezes vai ouvir como informante esse colega. Ajuda? Ajuda. Mas se resguarda em relação aos documentos. Essa situação, R$ 850 mil o imóvel, o corretor deixou de receber. A briga persiste. A briga persiste. Está na justiça na segunda instância. Estamos tentando fazer com que o corretor receba a sua comissão. Em primeira instância, ele já perdeu. A única prova hábil que temos é essa. É essa folha de visita. Que aí é uma outra dica para os colegas. Faz autorização de serviço. captou o imóvel? Tem que ter autorização de serviço. Você tem que provar isso. Você tem que provar que houve uma autorização para que você pudesse trabalhar naquele imóvel. Não tem? Cuidado. Infração disciplinar junto ao cresce. Já está errado. Além de você não ter uma proteção jurídica, uma proteção legal, você está cometendo uma infração ética. E aí muitos falam assim, mas aquele cliente, ele falou para mim, não, não, eu não quero assinar nada, você quer, põe a placa e vende. Cuidado com esse cliente. Uma autorização de trabalho é duas vias. Você entrega uma via para o seu cliente. Se ele não quer assinar, por qual motivo? Você vai se arriscar a trabalhar para não receber? Fuja desse cliente. Porque se todo corretor cobrar isso do seu cliente, se ele for no próximo corretor e falar, olha, precisa assinar essa autorização de trabalho e ele não assinar, ele vai para outro, outro exigir também, e não vai ter corretor que vai trabalhar para ele. Aí uma hora ele vai assinar, não vai? Mas o mal da profissão é essa. Um faz, o outro não faz. E aí o que não faz, obtém a captação. Mas muitas vezes não recebe a sua comissão. E aí trabalha seis meses, três meses naquele imóvel, tenta fazer a venda, mostra para vários clientes, gasta gasolina, tempo, almoço, toma chuva, toma sol e quando vê, foi vendido o imóvel. Ele vai checar melhor a informação, o que aconteceu? Foi o próprio cliente dele. Só que foi no horário que ele não estava, no meio da negociação, e aí o que acontece? Fechou com o outro cliente, o comprador, e você perde a sua comissão. Esse caso prático aconteceu ano passado. R$ 850 mil a venda desse imóvel. Esse corretor fez todo o trabalho. Nos autos, nós juntamos duas provas, duas visitas com ele. Mas esse corretor deixou de juntar os autos, porque não tinha essa informação, não tinha esse documento. autorização de trabalho. Olha o dinheiro de comissão que ele perdeu. Então, cuidado, faça a coisa certa. Ah, mas o cliente não quer. Então, vai trabalhar para outro cliente. Se o sujeito já está se negando no começo do negócio a assinar uma autorização de trabalho para você, já está agindo com uma fé. Cuidado com isso. Cuidado. Você vai se arriscar? Aí depende de você. Só que lembre disso. Você está cometendo uma infração ética, e além da infração ética junto ao cresce, você já está correndo um grande risco de não receber a sua comissão. E não é fácil, não é, gente? Você leva aí 30 clientes para um fazer o negócio. Se dê sorte, não é assim? E a hora que fecha o negócio, fecha por fora para não pagar a sua comissão. Má fé dos dois, do comprador e do vendedor. Só que não interessa a má fé. Você está resguardado. Você vai entrar com uma ação de cobrança de honorários, vai executar e vai receber. porque você tem o quê? Tem autorização de trabalho. Então, a partir de hoje, eu quero deixar essa sementinha na cabeça dos colegas. Capitou o imóvel? Autorização de trabalho. Tem que ter o termo de autorização de serviço. Contrato e prestação de serviço pode ser o termo que vocês quiserem, mas tem que ter isso. É o ato inicial. Vou fazer a alocação? Preciso ter uma prova para fazer uma alocação. Vou fazer uma venda? Preciso ter uma prova para fazer uma venda. Nesses atos iniciais, vou falar um pouquinho. Pessoal, fique à vontade que, no final, a gente vai fazer várias perguntas. Eu respondo as perguntas dos colegas aqui. Só para a gente não encerrar aqui. A gente vai dar essa abertura aqui. A gente vai aproveitar bem o momento aqui. Nesses atos iniciais que eu falei, o primeiro e o principal é a autorização de serviço. O corretor tem que pegar essa autorização de serviço. Senão, já começou errado, já está exercendo de forma errada a sua profissão. corre o risco de não receber e corre o risco junto ao CRESC, na infração disciplinar. Mas podemos lembrar agora, devemos lembrar, na verdade, nesses atos iniciais, uma segunda questão. O alto de vistoria. E aí tem colega, pegamos o ano passado também, um colega que assumiu a perda de danos, depois eu explico melhor a situação, um corretor, porque não fez o alto de vistoria. quando o inquilino entregou a casa, o locador alegou que tinha um lustre, um lustre na sala que não valia nada mais, nada menos que seis mil reais. O corretor, quando pegou esse imóvel para fazer a locação, não fez alto de vistoria, ele não fez aquela análise inicial. Para quem sobrou nessa história? Para o corretor. Porque o corretor, como nós falamos, é uma profissão técnica, como advogado, como contador. Infelizmente, todo mundo pode errar, mas o corretor e quem exerce uma profissão técnica tem que tomar muito cuidado, porque o erro é fatal para você, para nós. Toma muito cuidado com isso. O que aconteceu nesse caso? O inquilino alegou que, quando ele entrou na casa, não tinha o lustre. Mas o locador, por outro lado, nos autos, alegou o quê? No processo? Que tinha o lustre e tinha a foto. O corretor, nesse meio do caminho, um jogou para o corretor, o inquilino, o locador também jogou para o corretor, errou, tem que ter autorização de trabalho, tem que ter laudo ou auto de vistoria, não o fez, o que aconteceu? Condenado. Perdas e danos, teve que pagar R$ 7 mil. R$ 7 mil. Então, esse mesmo corretor que comemorou a locação, chegou na mulher e falou assim, vamos comer picanha hoje, está garantida a nossa picanha, fiz uma bela de uma locação, de uma grande propriedade, Ipiranga. Esse mesmo corretor, depois do fim do contrato de locação, no novo contrato de locação, teve que arcar com R$ 7 mil. por isso eu brinco com esse termo, uma profissão que te leva do céu ao inferno rapidamente. Qual profissão que você consegue sem ter que estocar, fazer um bom estoque, fazer uma compra de materiais, você consegue obter lucro? Qual profissão? O corretor. O corretor, para iniciar o seu serviço, ele precisa do quê? Cartões de visita, só. Se ele gosta da profissão, entende? Demora um pouquinho, mas ele faz sua clientela. Muitos utilizam essa profissão como uma segunda profissão, mas para quem quer utilizar como primeira, consegue. O cartão aí manda fazer um milheiro de cartão, R$ 40,00, R$ 50,00, e consegue. Olha o investimento. Que profissão te dá essa possibilidade? Qualquer profissão que você for entrar, mais empresarial, comercial, você tem que ter um caixa para fazer um grande investimento. E esse mesmo profissional, e eu já vi isso, que começou ali com cartão, com cartões, mil cartões, que logo depois de três, quatro vezes fez grandes negócios, eu já vi isso, esse profissional, se ele não se atentar a esses cuidados aqui, ele começa a se enroscar, perde uma ação, depois a gente vai falar da criminal, cível, perdas e danos, depois perde outra ação aqui, porque não fez autoivistoria, não recebe a comissão ali, já está começando errado. Então, cuidado, atos iniciais, tem que ter o contrato de prestação de serviço ou autorização de trabalho, tem que ter. Autoivistoria, seja na alocação, seja na compra e venda, tem que ter também. Você pega o imóvel, você é corretor, exerce uma profissão, uma função o quê? Pública federal. E aí você vai, pega o imóvel para fazer uma alocação à venda e não tem documento nenhum. Que análise você fez do prédio? Esse inquilino, ou esse comprador, depois alega que tinha um objeto lá, que vale muito, nesse caso lustre, um exemplo prático, sobrou para o corretor. Sobrou para o corretor porque o corretor teria a obrigação de fazer esse autoivistoria. Tem que fazer. Tem que fazer esse autoivistoria também. E aí muitos perguntam, com foto ou sem foto? Com foto é melhor. Com foto você consegue provar de uma forma mais fácil aquele bem do imóvel. Ah, se não dá para fazer foto, faz um belo relatório, discrimina bem. Aquele local com tantos metros quadrados, não tinha lustres, discrimina isso. Pede para duas testemunhas assinar, principalmente o inquilino que saiu e o locador que está entrando. Usa isso, amarra as informações, amarra o seu próprio cliente. Tanto o inquilino como o locador, você amarra os dois ali. Você está provando que no seu documento não existe nada naquela sala, naquela cozinha. Cuidado com isso. Cuidado. Cuidado. Falar um pouquinho das certidões. Como estamos falando sobre os atos iniciais. Então, o primeiro, a gente já sabe. Tem que ter contrato de trabalho. Tem que ter essa prova que você foi contratado para exercer o serviço. O segundo, nós sabemos também, tem que ter um auto de vistoria para você trabalhar. Tem que fazer um auto de vistoria, você tem que fiscalizar o imóvel. seja aquele imóvel que você está vendendo ou está alugando, trabalhando em cima do imóvel. Tem que fazer isso. E aí vem as certidões. E onde eu quero chegar nas certidões? Muitos colegas acham que a certidão é para o comprador, ou vendedor, ou inquilino, ou locador. Concordo. É para ambos, sim. Mas o principal, essas certidões, é para você, corretor. Para você, consultor de imóveis. Essas certidões, que são um verdadeiro dossiê, é o que vai te proteger em um processo. É onde você vai provar o quê? Que aquele inquilino que fez a alocação, na época em que você intermediou a alocação, era aquele inquilino bom, um bom inquilino. Aquele inquilino que não tinha o nome no SPC, no Serasa. Aquele inquilino que não tinha processo de cobrança. Então, tem muito colega que acha que a certidão é para o cliente. É para o cliente, mas mais ainda para você. Para te proteger, porque se a corda arrebentar, vai arrebentar para você. Porque você exerce uma profissão técnica. Você assume a responsabilidade. Você é um técnico em transações imobiliárias, que a gente viu ali. Você tem que ter conhecimento. Caiu na mão do juiz, ele vai condenar. Então, o que você vai fazer? Vai puxar todas as certidões pertinentes para se proteger. Um verdadeiro dossiê. Essas certidões são para o seu cliente? Sim. Comprador, vendedor, inquilino, locador. Mas o mais importante ainda, essa certidão é para você. Tivemos um caso também onde a corretora foi condenada. Foi condenada a pagar perdas e danos. Por quê? Porque a hora que dá o problema, o ser humano é assim, ele vai achar um culpado. O único que não vai ser o culpado é ele mesmo. Mas ele vai achar um culpado. Ele vai empurrar isso para um culpado. Se o corretor tem uma profissão técnica, vai sobrar para ele, não vai? E aí o que acontece? Nesse caso aqui, uma corretora não verificou e não levantou a certidão de uma negociação de compra e venda. Foi condenada a assumir todos os IPTU atrasados. Um processo... Tentamos na primeira instância, conseguimos êxito. Na segunda instância, está tramitando ainda. O que acontece? Uma corretora fez a venda de um apartamento. Na verdade, era um apartamento mais pequeno. Ela fez a venda e não obteve as informações junto à prefeitura se tinha algo atrasado. Esse apartamento tinha imposto, o IPTU, ela não fez o levantamento. Ela puxou todas as certidões. Justamente essa certidão junto à prefeitura, ela não puxou. O que aconteceu? Lá na frente veio a cobrança, a execução fiscal. Inclusive, o comprador teve um grande susto, porque ele não teve acesso à notificação quando ele percebeu que a conta dele estava bloqueada. Criou o quê? Bloqueou a conta e deixou de pagar várias outras contas, cartão de crédito, escola dos filhos. Se você deixa de pagar uma conta, gera o quê? Juros. E aí, esse mesmo comprador, se tinha um corretor nessa relação, quer empurrar para quem isso aí? Para você, corretor. O que aconteceu aí? O IPTU atrasado, o IPTU atrasado por mais dois anos, não juntou nos autos, o corretor foi processado, a corretora, no caso, foi processada, foi condenada a pagar, porque nos autos a gente não conseguiu defendê-la com qualidade, por quê? Não tinha certidão. O juiz do despacho soltou no despacho. Condeno, porque falta a prova hábil. Qual é a principal prova nessa questão? A certidão de IPTU. Então, certidões não é brincadeira. Certidões são o quê? Públicas, não é? Qualquer um pode ir lá retirar. Hoje, nós temos a facilidade na internet. O corretor, para quem é corretor há muitos anos, ou advogado, antigamente tinha grande dificuldade. Pensou em certidão, tinha quem em cartório, tinha quem em fórum. Algumas continuam, mas muitas você consegue pela internet. Você não precisa nem sair de casa, nem sair do seu escritório, da sua imobiliária. É só fazer o levantamento pela internet. E aí o sujeito fala, não, o cliente tem uma boa cara, tem uma boa áurea, não vai fazer negócio, não vai dar problema, não. Você vai se arriscar? Porque, se você se arriscar, você corre o risco do quê? De assumir essa bucha aqui. Foi condenado a pagar o quê? IPTU. Todos os IPTU atrasados, o juiz condenou em perdas e danos à corretora. Só que condenou também a perdas e danos materiais ao cartão de crédito, que estava atrasado. As escolas dos filhos, que estavam atrasadas. A prestação do carro, que estava atrasada. Então, na somatória, foi grande a coisa. Às vezes, por causa de uma certidão, cuidado, certidão tem que puxar, tem que levantar certidões. Seja no ato de compra e venda, seja no ato de permuta, seja no ato de locação. E aí eu vejo muito colega falar o quê? Ah, não, locação nem vou puxar. Pior ainda. Porque, se dá uma ação de despejo por falta de pagamento, quem vai ser o culpado da história? Você, corretor. Nós sabemos que o cliente, enquanto na administração, enquanto está pagando direitinho o inquilino, o locador adora, nem liga para você. Agora, experimente atrasar o depósito do aluguel na administração que você exerce. O que vai acontecer? Vai sobrar para você de novo. Só não vai sobrar se você, na época, puxou todas as certidões, levantou todas as certidões. Porque, mesmo que você entre com uma ação de despejo, não vou ser o advogado, que vai entrar com uma ação de despejo, você prova que, na época que ele fez a locação, ele era um bom inquilino. Não tinha o nome no SPC, não tinha o nome no Serasa, não tinha certidões de distribuição civil, não tinha o nome envolvido em ações de cobrança, trabalhista, civil, prefeitura. Você prova. O sujeito pode ser um bom pagador, mas, de um período para frente, vira um mau pagador. Mas, até então, no ato, no ato, você provou isso. Você provou que esse sujeito era um bom pagador, tinha reputação alibada, não ludibriou o seu cliente. Você tirou o seu da reta. Você se defendeu. Por isso eu falo, é uma brincadeira, mas é verdade. O dossiê de certidões, eu gosto de usar esse termo, não é só para o seu cliente, mas é para te salvar na hora H. Porque o principal problema do corretor é não receber a comissão, não é? Mas, além de não receber a comissão, o grande problema do corretor é arcar com prejuízo lá na frente. Esse dói mais, dói mais, porque a comissão você nem recebeu. Agora, apareceu um pepino e você assumiu esse abacaxi, não é assim? Complicado, não é? Então, fica a orientação. Os atos iniciais deverão ser feitos com muito êxito. Autorização de serviço tem que ter. Autoivistoria inicial principal, inicial e final, não esqueça do final, vai te proteger. Certidões, tem que puxar. Mas é só locação? Tem que puxar certidões pertinentes. Mas é pessoa jurídica? Puxa para o CNPJ também, que está fazendo a compra. Pessoa jurídica pode ter ações trabalhistas, fraude contra a credora, ação pauliana. Cuidado, se proteja, se resguarde. E eu volto a falar, é uma bela profissão, porque é uma das poucas profissões, eu não conheço outra, que sem caixa financeiro, você consegue sobreviver, ganhar dinheiro. Tem gente que faz grandes vendas, empreendimentos, imobiliários. Uma outra questão também que ocorreu, e eu gostaria de trazer para os colegas, a informação, é a certidão negativa de condomínio. E aí vai o corretor, que faz a alocação, a compra e venda, e esse corretor, ele esquece de puxar essa certidão aqui, certidão negativa de condomínio. Quem fornece essa certidão é o síndico. O síndico que fornece essa certidão. Também uma certidão perigosa, porque a obrigação de condomínio, água e luz, é uma obrigação próprio-terrenho. Tem um colega que falou que ia fazer uma pergunta aqui. O que é essa obrigação próprio-terrenho? Ela fica vinculada ao quê? Ao imóvel. Então, essa obrigação próprio-terrenho fica vinculada ao imóvel. Se você faz uma venda, você intermedia a venda desse imóvel, e lá na frente aparece PTU, condomínio, água e luz, essa obrigação fica para um novo proprietário. Então, essa obrigação próprio-terrenho fica presa ao imóvel. Então, essa certidão de propriedade, essa certidão negativa de condomínio, tem que ser tirada. Tem que tirar essa certidão também, não esqueça da certidão. Em processo que nós temos no escritório também, muito corretor come em bola nesse sentido. Parece simples, mas muita gente faz. Muita gente faz. Tenho certeza que muita gente aqui não. Quarta-feira, olha onde os senhores estão. Assistindo uma palestra. Então, isso é a vontade de obter conhecimento, mais conhecimento que já tem. Mas aquele profissional que não procura se atualizar, ele erra. Questões simples, ele erra. E erra feia, e paga por isso. E paga por isso. Vamos ouvir para as perguntas, então? Oi, boa noite. Celso, meu nome. Essa autorização de trabalho pode ser por e-mail? Essa autorização de trabalho pode ser por... Ou seja, o e-mail é válido como prova? Boa pergunta. Na verdade, o e-mail, sim. Na atualidade, não tem como fugir da informatização. Ele serve como prova, sim. Mas nada melhor que a própria autorização de trabalho. Isso vai te dar a resguardar juridicamente de uma forma mais completa. Mas, se você deixar de fazer essa autorização e ter um e-mail, vai te ajudar, sim. É um meio de prova. A pergunta 2 é do Aldinei Lopes Bonfante, de Bálsamo. Ele diz o seguinte. Minha dúvida sobre direito imobiliário é quanto à remuneração do corretor na captação vendida. Como nossa tabela, pelo que vi, é a única omissa nesse item e não tem homologado um percentual, nós, corretores, estamos sendo prejudicados. Nossa tabela não nos garante o direito de receber honorários de captação. Como devemos fazer para receber das imobiliárias? Essa questão é muito delicada no sentido... Quer um exemplo? O cheque. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Mas o que nós fazemos no mercado? Um cheque predatado. Isso domina. Na verdade, todo comércio aceita cheque predatado. Mas o cheque é a ordem de pagamento à vista. Então, esse problema... Até o presidente Viana, em certa ocasião, falou sobre isso. Qual é o grande problema hoje? A categoria não é unida. Nós brincamos até na autorização de trabalho. Vai no corretor, tem que assinar a autorização de trabalho. Aí, esse mesmo cliente fala, não, não vou assinar nada, não. Você quer vender assim mesmo, pode pôr a placa aí. E aceita desse jeito. Ou, se não aceita, se o corretor não aceita, ele pega outro corretor que aceita. Não tem uma assinatura, uma autorização de trabalho. Então, essa questão também é uma questão que tem que partir do quê? Da cabeça do corretor, da união dos corretores. Porque a comissão do corretor, principalmente esses grandes empreendimentos, qual que é a tendência? Cai cada vez mais. Vai caindo porque o construtor, o que ele acaba fazendo? Acaba pagando a comissão que ele quer. Então, vem aí o quê? O corretor regulamentado junto ao Cresce, e pode fazer até uma representação. O Cresce está aí para isso, para auxiliar nesse sentido também. Uma construtora que paga menos que a tabela do Cresce, faz o quê? Faz isso. Faz uma representação contra a construtora, não aceita trabalhar. É que a questão financeira muitas vezes nos obriga a trabalhar. Então, o sujeito faz o plantão, muitas vezes aceita aquela comissão, não porque ele queira, mas porque ele precisa sobreviver. Então, é uma questão financeira, pessoal, e aí um pouquinho delicada. Mas existe, sim, um abuso em relação a o quê? A essas grandes construtoras, que não pagam o percentual do Cresce, e tem que ser respeitado o percentual do Cresce. Porque, quando você faz um negócio e cobra um valor menor que a tabela, você também comete uma infração ética. Então, é uma questão delicada, só que é uma questão financeira também. Muitas vezes você se sujeita a receber uma comissão, um valor menor, por quê? Situação financeira. Mas, se a categoria fosse mais unida e não dependeria tanto daquela comissão, o que aconteceria? Não aconteceria isso. Mas as construtoras, as grandes construtoras, na verdade, escolhem os valores a serem pagos. Cada vez vai baixando mais. E o corretor também para o particular. Perceba isso. Em vez de respeitar a tabela, de seis a oito, vai caindo para quatro, três. E aí o sujeito vai se sujeitando a isso. E o que vai acontecendo? O mercado vai caindo. Isso ocorre também na advocacia. Existe uma tabela do percentual mínimo a ser cobrado, o valor mínimo a ser cobrado. Mas o advogado vai e faz um divórcio mais barato, o outro vai e faz um uso de capel mais barato. Vira o quê? Uma concorrência desleal, que também é uma infração junto ao cresce. Porque ele está prejudicando o colega do lado. Ah, não estou prejudicando, não. Estou prejudicando o meu bolso. Não, está prejudicando o colega do lado. Porque o colega do lado exerce a profissão de forma correta, cobra oito por cento, de seis a oito. E o outro sujeito, o outro corretor, o outro colega, cobra seis, quatro, três, vai baixando. Então, é uma questão, essa questão é um pouquinho delicada nesse sentido. Porque, muitas vezes, o sujeito se sujeita a isso porque precisa. E não tem como fugir. Mas, por outro lado, ele desvaloriza a si e a sua profissão. Complicada essa questão. Nós sabemos que a justiça é de total competência, seja no trabalho, cível, e aí vai. A justiça, quando eu falo, tem um problema. Primeiramente, eu vou ter que localizar o quê? Que a competência é relação de consumo, é cível? Relação de trabalho, é relação criminal? Entendo que sim. Entendo que sim. Mas a cobrança de honorários em questão... A função é pública federal. Mas a cobrança de honorários é diferente, porque é uma relação de consumo, uma relação civilista. Então, compete ao quê? Ao fórum do local que você trabalha. Ah, trabalha no fórum do Ipiranga. A cobrança de honorários será no fórum do Ipiranga. O consumidor tem o quê? A competência especial, na verdade. O consumidor... Se você faz uma venda de um imóvel em São Bernardo, um exemplo, São Bernardo do Campo, mas seu escritório é lá em Carapicuíba, o consumidor, sim, tem esse direito. Ele vai entrar aonde? No fórum de São Bernardo do Campo. Para fazer o quê? Uma ação contra você. Agora, se invertermos a sua ação, você, como corretor, vai cobrar do local que foi assinado o contrato, ou o local da venda, aí te dá essa abertura também. Então, você vendeu o imóvel em Carapicuíba, mesmo que o seu escritório seja em São Bernardo do Campo. Onde você vai entrar com a ação de cobrança de honorários? Carapicuíba. Então, essa questão... A profissão tem uma função pública federal, mas essa é uma questão civil. Cobrança de honorários, responsabilidade civil ou criminal. E aí, sim, existe uma competência regional. Então, não tem como levar para a esfera federal. A função é federal, é uma função pública federal, porém o seu problema é cível, o seu problema é trabalhista, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Na verdade, nós temos essa mania, deixa para lá, deixa para depois. Só que é um risco. Você vai trabalhar no imóvel para fazer uma venda, uma alocação, e muitas vezes você não vai receber. Vale a pena pagar esse risco? Sem falar que é uma infração disciplinar, porque o Cresce exige isso. Na verdade, o Cresce fornece até modelos pelo site, e belos modelos. Quem tem acesso consegue ver que os modelos são bem feitos, são simples e bem feitos, objetivos. Então, vale a pena correr esse risco? E aí entra esse problema também cultural. Porque você exige, mas aí o colega do lado não exige. E aí o que acontece, o cliente vai no colega que não exige. Dá certo? Aí você vai pagar para ver. Vale a pena pagar para ver? É um risco. O Brasil, em relação à alocação, não tem muitas ações judiciais de despejo por falta de pagamento. Por quê? Porque as imobiliárias, os corretores que atuam muito na área de administração de bens, cobram todas aquelas certidões. O sujeito que é mal pagador, facilmente vai ser percebido. Vale a pena arriscar, não puxar uma certidão, não solicitar uma certidão? Complicado. Mas é uma questão cultural, sim. É uma questão cultural. Boa noite, professor. Meu nome é Márcia, sou corretora, estou iniciando nessa carreira de corretor. Então, esse assunto muito me interessa a todos. Mas talvez a resposta da minha pergunta venha agora, que eu vi aqui. O senhor falou em infração disciplinar, infração ética. No caso do corretor que perdeu a comissão por não ter feito esse contrato de prestação de serviço, vamos dizer assim. Como o corretor é cobrado disso? Esse corretor sofreu essa penalidade por ter cometido uma infração ética? A representação é um ato público. Ela pode ser feita por um colega de trabalho, pode ser feita pelo seu cliente, pode ser feita de ofício, por um juiz, pela fiscalização do próprio Cresce. Em São José dos Campos tivemos uma informação... Tem alguém de São José aqui? Não. Em São José dos Campos tivemos a informação que o Cresce, de lá, estava fiscalizando as imobiliárias que faziam administração. Chegava na imobiliária e falava o quê? Quantos imobiliários tem na carteira aqui? Cadê a autorização de trabalho? E aí multava. Multava essa imobiliária, esse corretor. Então, depende da atuação. É uma atuação regional, depende muito disso. Mas é uma questão ética. Se você infringe essa questão ética, você vai responder por isso. Porque, na verdade, está pautado dentro do código, do estatuto. Então, são duas questões. A primeira, vale a pena agir dessa forma? Correr o risco de não receber, correr o risco de lá na frente ter um processo. E disciplinar. Pode ser que não venha à tona. Ninguém fique sabendo disso. O cliente não faz uma representação contra você. Mas, pelo que percebo, nos processos judiciais aqui em São Paulo e São José dos Campos, tem juiz que de ofício, quando oficial o Cresce, porque envolve uma profissão técnica. E aonde vai ser checado, aí vira um processo disciplinar. Então, é uma questão delicada também, mas vale a pena ter atenção em relação a isso. Se está previsto, é uma infração, você vai cometer uma infração? Você vai correr o risco de não receber sua comissão? Até que ponto vale isso? Bom, professor, eu sou José Pereira Tibuzzi. Parabéns pela sua palestra. Gosto muito desse assunto, principalmente de direito imobiliário. A minha pergunta é, vale a gravação das conversas por telefone, principalmente no ato que você está checando o imóvel, para você trabalhar o imóvel como prova documental, testemunhar o processo a favor do corretor? Boa pergunta. Na verdade, é um tema atual também. Interessante porque isso ocorreu até a semana passada em uma audiência, não envolve o caso de corretagem, mas é interessante trazer à tona para usar como exemplo. Tivemos um processo, onde na oportunidade estava pelo réu, na verdade, uma grande concessionária da região do Ipiranga. O que aconteceu? Na verdade, o sujeito comprou um carro e alegou venda casada e trocou um processo contra a concessionária. Na audiência de conciliação, ele falou para o juiz, falou, olha, tenho provas aqui, está gravada a nossa conversa, que eu só compraria o carro se fizesse o documento com a concessionária. E o juiz, sabiamente, falou, olha, cuidado com isso, cuidado com isso porque não é uma questão simples assim, essa questão de gravação, essa questão de voz. Isso envolve o quê? O direito de imagem. Isso pode ser feito em uma gravação? Sim, mas com autorização judicial. Com autorização judicial. Nessa questão de negociação, fica muito difícil. Como você vai pedir uma autorização judicial se você não teve um processo, uma lide? Então, fica completamente difícil e sem sentido. Essa gravação poderia ser utilizada como meio de prova se ambos estivessem sabendo que estavam sendo gravados. Então, um exemplo aqui na palestra. Acontece um ato aqui, mas nós temos câmeras. Eu sei que está sendo gravado, os senhores sabem que está sendo gravado. Então, isso poderia, sim, ser usado como meio de prova. Mas não uma gravação clandestina nessa situação. O sujeito está com o gravador no bolso. Está com o gravador no bolso, mas o corretor ou o vendedor não sabe. E aí, sim, isso tem que tomar muito cuidado. Porque, se você juntar isso num processo, pode reverter contra você, o autor da ação. Porque você utilizou o quê? O direito de imagem sem autorização. Cabe perdas e danos. Qualquer ato... Se for permitido, o colega perguntou aqui, até para o pessoal que está nos assistindo, entender a pergunta. O colega nos perguntou aqui, se for autorizado. Aí, sim, é o exemplo que estou usando aqui. Aí, tudo bem. Vamos fazer assim, vamos fazer a pergunta aqui. Só vou responder essa aqui, porque a pergunta foi interessante. Mas vou repetir para o pessoal que está nos assistindo. Ah, e se for por escrito? Aí, sim, por escrito, ou seja verbal, o contrato existe, o contrato verbal ou formal. Aqui não assinei nada. Os senhores também não. Mas a imagem está sendo transmitida. Por quê? Houve uma autorização. Apesar de não ser formal, verbal. autorizado. Estamos aqui fornecendo nossas imagens. Então, aí, sim, o sujeito tem que estar sabendo. Ele tem que saber que está sendo gravada a conversa ou a imagem. Senão, toma cuidado com isso. A pergunta foi no sentido de ser avisado. Você, do cliente, está vendo. Até hoje mesmo estava fazendo reclamação serviço de internet. E a primeira coisa que você ouve no ato da reclamação é que essa ligação está sendo gravada. Qualquer tempo você solicita a gravação. Eu digo assim, quando a gente telefona, a gente, de imediato, já diz. Essa conversa está sendo gravada. A gente discorre o assunto. Ótimo. Nessa questão pode. Tanto é que existem algumas ações que é anexado. Serviço consumidor, relação de consumo, é anexado uma gravação. Aí, sim, porque houve autorização. A autorização, quando o sujeito está na linha ali, essa ligação está sendo gravada e já está sabendo. E aí, sim, essa gravação a empresa já sabe, com certeza, porque ela criou o procedimento. E o consumidor também sabe. Isso pode ser utilizado como meio, porque ambas as partes autorizaram. Boa noite mais uma vez. Aquela situação que eu estava te comentando no começo. Imagina uma pessoa que mora no interior, por exemplo, num condomínio fechado, não paga lá o condomínio, ele tem a posse do imóvel, mas não tem o domínio. E não tem nenhum outro bem em nome dele. E sofre uma ação da administradora do condomínio. Vai lá, vai ter uma ação, vai ser acionado e tudo mais. Aí, de repente, ele recebe por herança uma parte de um imóvel aqui em São Paulo, ou seja, outra cidade. Então, os herdeiros estão querendo vender e vai aparecer na certidão dele, no interior, vai aparecer essa ação. Há risco para o comprador daqui de São Paulo, quem vai comprar um imóvel em São Paulo, onde ele tem uma pequena porcentagem, pelo fato desse imóvel, ele não tem nenhum bem em nome dele. Vai ter esse bem. Mas aquele bem garantiria a dívida de uma eventual execução dessa dívida de condomínio lá? Aquilo que nós falamos do próprio terreno, aquela coisa toda. Essa questão do litígio, que é o processo, qualquer imóvel que envolve uma locação, uma venda e compra principalmente, que tenha um litígio, seja um procedimento de inventário, partilha de bens, divórcio litigioso, você tem que acender uma... Tem que ligar uma setinha aqui, tem que piscar para você, corretor. Porque, se está em litígio, não está resolvida a situação, não está regularizada a documentação desse imóvel. Então, qual o problema você, corretor, ou comprador, ou vendedor, pode ter relação a isso? Pode um inventário, um simples inventário, pode, no meio do inventário, virar um processo litigioso, aparece um herdeiro, do nada aparece um herdeiro, no meio do processo. Não, mas, nesse caso, já saiu o formal de partilha, tudo. O imóvel em São Paulo já está liberado para ver. Já está liberado? Está liberado, tudo bem. Mas ele tem essa dívida do outro imóvel. Isso pode comprometer a venda aqui em São Paulo? Essa dívida do outro imóvel com quem? Com o administrador do condomínio. Ele mora em um condomínio fechado, no interior. Ele mora em um condomínio fechado, lá no interior. Não paga condomínio, a taxa de condomínio, sofreu uma ação. Está vendendo imóvel em São Paulo. Ele tem uma parte lá, 10% do imóvel aqui em São Paulo, como herdeiro. Essa venda em São Paulo pode correr o risco, porque a certidão de lá parece uma ação. Ele tem uma ação de uns 30 mil reais, lá no caso. Então, em uma certidão, quando você faz a busca de uma certidão e aparece uma ação, também cuidado. Porque o que acontece? Nessa situação, o condomínio, porque ele deve para o condomínio, pode executá-lo em qualquer local. Isso que eu te perguntei. O imóvel lá não seria a garantia por causa do próprio terreno? Sim. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tem processo no meio do caminho, principalmente de cobrança, e, nesse caso, cobrança condominal, seja condominal, PTU, cobrança. Tem cobrança no meio do caminho ou um processo de litígio, seja um divórcio, um inventário litigioso, cuidado, cuidado porque corre o risco. Uma penhora, hoje, a penhora online, que é o bloqueio das contas. Então, tem que tomar cuidado, sim. Você, como corretor, fica difícil em uma situação. Você tem um negócio para fechar, um bom negócio, mas você percebe que é uma certidão. E aí o que você tem que fazer? Ou você alerta, você tem que alertar o seu cliente e fazer ele assinar uma declaração que ele tem ciência disso, quer assumir o risco, para que depois não sobre para você, corretor. Mas tem risco, no caso desse? Tem risco. O condomínio vem pegar uma parte do imóvel dele aqui em São Paulo, por exemplo? Tem risco. Em vez de pegar o imóvel de lá? Pode ser em qualquer lugar, pode ser até em outro estado. O sujeito tem o imóvel em outro estado. Existe uma execução, pode cobrar aquele imóvel, que penhora a hipoteca daquele imóvel. Então, cuidado. Ok, obrigado. Boa noite. Meu nome é Paulo. Aconteceu um caso comigo, eu levei um cliente para visitar diversos apartamentos. Aí, no último prédio que eu levei, ela gostou, tal, tal. Isso foi na sexta-feira. Aí, no sábado, ela voltou lá, sem meu conhecimento, conversou com o porteiro e tinha outro apartamento, não foi o mesmo que eu visitei, que eu levei. Não era a captação da minha imobiliária. Ela fechou direto com a proprietária. Eu posso, eu poderia recorrer, entrar com a ação ou não? Qual foi o momento, eu volto à pergunta aqui até para poder ajudar os colegas. Vamos achar uma tese aqui. Qual foi o momento que você ajudou nessa intermediação? Onde você apareceu aí? Eu levei ela no prédio, ela não conhecia o prédio. Ela gostou do apartamento, gostou do condomínio. No outro dia, eu fiquei sabendo na portaria, ela foi lá e foi o porteiro. Ela falou, tem outro apartamento aí? Tal, tal. Aí eu falei assim, tem. Eu disse, se você me dá o nome de proprietário, eu te dou a caixinha. Foi lá e fechou direto com o proprietário. Então, na verdade, ela fechou o negócio não com aquele apartamento que você levou, mas outro apartamento. Uma pergunta interessante, porque, na verdade, não teria o direito. A intermediação é do cliente para aquele imóvel específico. Quando o cliente compra um outro do lado, não tem jeito. infelizmente, dá até bronca, porque no mesmo local, você não ganhou a sua comissão pelo seu trabalho exercido e a apresentação foi sua. Porém, você não foi um intermediador nessa situação. Não houve um nexo de causalidade. Perfeito. E se fosse no mesmo apartamento, se fosse o mesmo apartamento e ela fosse direta e comprasse o imóvel, quanto tempo que eu posso recorrer? Quantos anos eu posso recorrer? Na verdade, a prescrição, nesse sentido, nós utilizamos a jurisprudência em torno de cinco anos. Você teria cinco anos para cobrar a sua comissão, seus honorários, que equiparam-se a salário, que é o salário do corredor. Está o carro. Obrigado. Professor Edson de Souza, eu quero cumprimentar o colega Júlio pela simplicidade e objetividade dos assuntos aqui pautados. Parabéns. Eu só queria ver a sua consideração na alocação. Eu vejo muito corretor fazer a alocação sem verificar se quem está alugando pode ser o alocador, se ele é o proprietário. Eu vejo muitas alocações serem feitas sem essa observação. Eu gostaria de saber as suas considerações. Ótima, boa pergunta também. Porque, na verdade, essas questões muitas vezes parecem simples. Falaram, mas como alguém faz isso? E faz, e faz. É porque você busca esse conhecimento, busca entender, pergunta para o colega, então você não faz. Mas tem muita gente que faz isso. Entra na profissão e comete grandes erros, e depois responde por isso. Então, o cuidado tem que ser dobrado nessa questão. O sujeito pode locar o imóvel que não é dele. E quem vai responder por isso? O corredor, certamente, porque está envolvido na negociação. Quer um exemplo disso? Tivemos já um caso parecido. Foi uma partilha de bens. O imóvel estava em partilha, em processo de inventário. O herdeiro não era dono, ainda não era dono. Ele tinha a porcentagem dele, mas não era declarada. Como os irmãos estavam morando fora, em outro estado, fez a alocação. Foi lá e alocou, sem os irmãos saberem. No meio da alocação, deu acho que seis meses de alocação, os irmãos voltaram. Quem está morando lá? Ah, eu aluguei. Ah, mas não era para alugar. O imóvel era de um parente meu. Eu não lembro corretamente a situação. O que aconteceu? Deu um grande problema. E aí o que aconteceu? Os irmãos que já não se davam bem, trocam uma ação ainda de perdas e danos. Teve que reibolsar o valor. Porque aquele valor, se tem três herdeiros, vai ter que ser dividido por quantos? Três herdeiros. Então, ele agiu de má fé. Então, muito cuidado, muito em relação a isso. Vou fazer a alocação de um bem que eu não sei quem é o proprietário. Está em partilha. Está em inventário. Ou está em um contrato de gaveta. O contrato de gaveta ainda deve ser respeitado. Por quê? O contrato de gaveta, até para aproveitar o assunto aqui, o contrato de gaveta é que nem o cheque, o cheque predatado. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. E o contrato de gaveta, na teoria, não deveria existir. Para você ser dono de um imóvel, o seu imóvel tem que estar ali na matrícula. Anterior a 73, transcrição. Porque aí o cartorário odeia isso, aqueles livros enormes, aquele barulho, aquele pó, aquele cheiro. Hoje, não. A partir de 73, já melhorou muito a situação. Hoje, é matrícula, tudo bonitinho, no computador, informatizado. Então, facilitou muito. O que acontece com o contrato de gaveta? Na teoria, não deveria existir. Na prática, a gente sabe. É igual o cheque predatado. Mas o contrato de gaveta é perigoso, principalmente para você, corretor. E aí tem corretor que vai ter orgulho de fazer o contrato de gaveta. Ele cobra, vai lá e bate o carimbo. Põe o papel timbrado. Se dá alguma bucha, vai sobrar para quem? Para o corretor. E ele assinou o atestado ainda. Olha que legal. Ele vai lá e assina o atestado. Papel timbrado. Não existe contrato de gaveta na teoria. Você só é possuidor de um imóvel quando ele está lá, bonitinho, na matrícula do imóvel. Tem que estar, sim. Mas o Coab também aceita isso. Coab, mas outra questão. A colega, os amigos que estão nos assistindo aqui para não entender a pergunta. Coab, cuidado. E aí vai o corretor, no conjunto habitacional, dá um monte de cartãozinho. Minha casa, minha vida. Cuidado. Você, como corretor, você é técnico. Você tem que saber o que está vendendo, o que está comprando. Não é você, exatamente, mas você está representando alguém para fazer isso. O que está alocando. Cuidado onde você se mete. Vai o corretor, faz o contrato de gaveta e assina lá, põe um carimbão, com todo orgulho. Só que a hora que a corda estourar, vai estourar para você. E aquela assinatura que você achou bonita ali vai te prejudicar. É a prova contra você. Cuidado. Dr. Júlio, o meu nome é Jaime Jorge. Vou lhe fazer uma perguntinha que a gente, no meio, a gente usa muito isso aí. No caso das autorizações do proprietário para trabalhar com o imóvel, a gente, geralmente, é difícil, às vezes, conseguir o camarada. Mas a gente pega o imóvel para trabalhar. Só que, durante o nosso trabalho em campo de buscar o comprador, na hora em que a gente vai fazer a papulada para negociar com esse trabalhador, chamamos o proprietário. Nesse momento, a gente tenta conseguir a autorização, juntamente com outro papel. Essa é uma saída. Tenho mais uma perguntinha para fazer. Em relação à documentação, é muito proprietário, não usa isso, mas o corretor pode educar ele para isso. Tem documentação antiga do imóvel e dele que ele deve guardar para, no dia que ele se desfazer daquele imóvel, ele apresentar até aquela data a documentação que está legal, embora vencida. Então, vai buscar a nova a partir daquela data todo dia a dia hoje. Então, se isso tudo aí, a gente deve desigir, deve conduzir com ela e, assim por diante, trabalhar dentro dessa situação. Respondendo à primeira pergunta, em relação ao quando o cliente não quer assinar. E aí, o que a gente conversou? O que você vai fazer? Se você tiver propriedade financeira para fazer um negócio de dispensar o cliente, você vai fazer, porque você está cometendo uma infração ética. Então, cuidado. Não oriento fazer. Fica difícil o resgate dessa comissão jurídica. Fica difícil. Mas, se o fizer, eu oriento também a amarrar de outra forma. Estará cometendo uma infração disciplinar. Porém, você vai amarrar o cliente como? Vai fazer a visita. O comprador vai fazer a visita ao vendedor. Faz assinar aquela folha. Aquela folha de identificação, aquela folha de visita, é uma forma de amarrar. E-mails, que o colega falou, é uma forma de amarrar. Então, são provas que, no meio do caminho, num litígio, onde você está tomando um balão por não receber a sua comissão devida, que trabalhou para isso, é uma forma de você conseguir resgatar isso e receber. Então, cuidado. A segunda pergunta que o colega fez. Essa relação, vou fazer uma venda de contrato de gaveta, às vezes não tem como fugir, uma alocação. Você, como corretor, o advogado, o engenheiro, o contador, essas profissões técnicas, qual é a grande orientação? Você demonstrar a boa-fé. Não deve fazer isso, mas você não quer perder o negócio. Existe um contrato de gaveta, por quê? Porque ainda está sendo partilhado bem, está em litígio, está no inventário. Você quer arriscar? A gente sabe que precisa sobreviver. A verdade é essa. Você, corretor, o advogado, todo mundo precisa sobreviver. Então, você não quer perder aquele negócio, porque você acredita que vai dar tudo certo. E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar as partes esclarecidas. Você vai contar a verdade para as partes. Esse contrato está em gaveta, faz assinar uma declaração. Ambas as partes estão cientes que esse imóvel está em processo de litígio, sobre o processo, o número tal, o vara número tal. E aí, sim, você está se resguardando. Porque, se isso virar contra você, no processo, o advogado consegue atuar para te ajudar. Fala, excelência, as partes estão reclamando aqui que o litígio deu errado. Mas olha a declaração aqui. Eles estão cientes. Estava sendo um bom negócio para um que ia receber antes e para o outro que ia pagar menos. Então, você, que tem uma profissão técnica, você quer arriscar? Muitas vezes tem que arriscar? Faz isso. Se resguarde, se proteja. Então, até para repetir a pergunta para os colegas entenderem. Quanto à documentação vencida, o que é essa documentação vencida? É a certidão. Então, você, como corretor, você jamais pode aceitar de juntar no seu dossiê, a gente falou que é para você essas certidões, uma documentação vencida, uma certidão vencida. Ela vai vencer com o tempo, mas você tem que provar o quê? Para você, a boa-fé e que o seu inquilino, o comprador, o vendedor era um bom cliente naquele período. Naquele período, você tem que resguardar você mesmo. E o proprietário? E o comprador? O inquilino? Então, na verdade, como você vai juntar uma certidão vencida? Que proteção vai te dar? Nenhuma. E isso vai ser questionado. Em um futuro litígio, em um problema, você vai pagar caro por isso. Cuidado. Está fazendo um negócio. Fechou o negócio hoje? Esse dossiê tem que ser atualizado. Cuidado. Vamos para o colega aqui. Boa noite. Meu nome é Habib, eu sou administrador de empresas e corretor também. Quanto ao contrato, a opção de venda com o vendedor, você não precisa necessariamente reconhecer firma das duas assinaturas. E essa ficha de visita, o que eu faço para não ser muito... Bom, eu geralmente escrevo o nome do cliente por extenso na frente dele, mas o ideal seria uma assinatura dele. E só uma ideia, no caso do nosso colega... Só respondo, são duas questões e você vai acabar fugindo. Está bom, depois eu tenho... Perdão. A questão fica fugindo, a gente não consegue, a gente não consegue ajudar. É verdade. Em relação a isso, ao reconhecimento de firma, o reconhecimento de firma é sempre bom, porque ele dá o quê? O reconhecimento de firma, seja por autenticidade ou presencial, ele dá a fé pública, ele garante, com certeza, um documento que é reconhecido firma, a cópia autenticada, isso ajuda muito. Te dá mais credibilidade, vamos dizer assim. Mas não existe obrigatoriedade nesse sentido. Quando duas testemunhas assim, você tem testemunha, então não precisa disso não, porque ficaria até mais difícil. Você como corretor, imagina você chegar no seu cliente e entregar aquele contrato que a gente até brincou de 12 folhas, autorização de trabalho, só que você tem que me entregar reconhecido firma. Fica mais difícil ainda essa prova. Então não existe essa necessidade não. Ajuda, ajuda, mas fica muito difícil essa ligação com o cliente. Ele não vai entender isso, mas você quer reconhecimento de firma para quê? E aí vai te prejudicar, você vai acabar perdendo imóvel. Então, na prática, não utiliza. E o efeito jurídico vai ser o mesmo. E a da ficha de visita? A ficha de visita, que eu falo a folha de visita, os colegas são, ela é assinada pelo comprador ou pelo locatário, o inquilino, quando faz a visita, ele assina aquela folha, que também é difícil. Muitos falam, não, vou assinar ela não. Mas tenta. Olha, você tem que assinar para eu provar que estou trabalhando. Tenta ter jogo de cintura. Sabemos que advogado, corretor, contador, que mais tem que ter jogo de cintura para conseguir trabalhar. Então, tenta adaptar isso para que ele assine, porque é uma prova. Prova. No caso dele, quando eu vou visitar alguns prédios, se tem algum apartamento à venda, se você for ver friamente, tem no máximo dois ou três. Então, se você tem um que você acha que vai levar um cliente, a ideia é tentar, antes de levar esse cliente, falar para os outros dois proprietários, posso pegar uma opção de venda com você, não sei, para não acontecer isso que aconteceu com ele. Porque o caso dele é muito peculiar. Essa questão que o colega usou, muito boa. Na verdade, você leva o seu cliente para aquele apartamento específico e ele fecha negócio com o apartamento do lado. É complicado, dói para o corretor. Dói no bolso do corretor. Ele percebe que aquela comissão passou pelas mãos dele. Mas aí é uma questão prática. E depende muito de cada corretor. Ele vai ter que criar um procedimento para que ele se resguarde de sentido. Mas aí foge um pouquinho do judicial e aí entra no quê? Na prática mesmo. Aí você tenta garear todos os apartamentos, que é difícil também. Difícil, é uma situação difícil. Mas, juridicamente, não tem como proteger nesse sentido. Não tem. Porque o corretor faz a ligação do comprador e vendedor e do inquilino locatário. Locador. Então, essa ligação é o elo de ligação. Quando é um outro objeto, que o imóvel é objeto, é um outro que ele fechou o negócio, por mais que seja naquela situação, você que levou ele naquele apartamento, não tem o que fazer. Obrigado. Bem, até para aproveitar a participação do Wagner Martins, lá de Santo André, doutor Júlio, que também vai nessa mesma linha. Ele fala, como evitar que aconteça de levarmos a um apartamento e o cliente procurar outro e fechar direto? Podemos colocar como captação todos os apartamentos de um mesmo prédio e deixar claro ao cliente? Acredito que já foi respondido. Cada apartamento, cada unidade tem um proprietário, e na maioria das vezes, cada caso é um caso. Correto? É isso mesmo, não é? É isso mesmo. Então, outra questão que foi já abordada também, caso queira fazer alguma consideração, é do Rodrigo, lá de Guararema, que ele diz o seguinte, aproveitando o tema, o senhor falou do assunto de gravação de voz para a prova testemunhal. A minha pergunta é, se alguma foto com a presença do cliente ou do proprietário do imóvel é válida como prova judicial em caso de comprovação de vínculo com o cliente e o proprietário? O que também já tenha sido respondido? Caso eles tenham ciência da foto, talvez sim, não é isso? Isso, envolve o direito de imagem. Aí, muito cuidado com essa questão. Muitas vezes, você acha que vai te ajudar e pode te prejudicar, reverte contra você. Falou em voz, falou em imagem, opa, para um pouquinho e conta até 10. Não é simples assim. Mas uma coisa que eu quero saber, me fizeram uma pergunta a respeito de documentação. Como falou de documentação, a pessoa vendeu uma área, esta área foi praticamente demolida, foi feita outra coisa. Se houver, por exemplo, alguma reivindicação sobre alguma coisa que estava errada no local, como é que faz? Quanto tempo ele tem que guardar esses documentos? Que era dele, não é? Essa é a pergunta. Na verdade, o corretor tem que se atentar no que eu vou vender, o que eu vou fazer, alocação objeto mesmo, um imóvel. Quando ele entra para trabalhar nesse imóvel que não está regularizado, muito cuidado. Tem as partes, comprador, vendedor, inquilino, locador, tem que saber o que está alocando, o que está vendendo, ou o que está comprando, porque, senão, vai sobrar para você, corretor. Então, muita atenção nessa situação. Em relação aos documentos, o que seria uma prova documental? A orientação nossa hoje é você, um comprovante de pagamento de IPTU, você guardar em torno de 10 anos. 10 anos? 10 anos. Na verdade, impostos, tributos, em torno de 10 anos. Contas de consumo, água, energia, aí seria em torno de 5 anos. A orientação é essa, entendemos nesse sentido. Então, tem muita coisa para se falar, fica para uma próxima oportunidade, fica no e-mail, alguma dúvida que os colegas queiram enviar, estou à disposição, prometo responder, dificilmente com celeridade, em virtude de muitos e-mails, mas, com certeza, respondo, sim. E, na verdade, para finalizar, então, cuidado, nós falamos só dos atos iniciais, mas cuidado, porque tudo isso pode envolver, na verdade, as responsabilidades aqui. Só para a gente fechar aqui e deixar bem ciente você. Um ato errado pode te envolver a penalidade administrativa, cível, que dói no bolso, trabalhista, aí uma outra questão, empregador, empregado, e criminal. Então, cuidado, tenta fazer da forma correta, agindo de boa fé e se resguardar nessa profissão, porque ela é boa, mas perigosa, você pode se complicar. Agradeço a todos aqui, uma boa noite. tchau. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto